Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 29 processos às pautas número 164 e número 167 na tarde de quarta-feira, 8 de novembro. Participaram da sessão os conselheiros Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Fizeram sustentações orais a procuradora do município de Trindade, Cristina Santos Lopes Leite e os advogados Vandir Alain de Oliveira e Rafael Rodrigues Paniago. Durante a sessão que foi transmitida ao vivo foram publicados posts na rede X, antigo Twitter. Os julgamentos podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.